da ISOC brasileira, que é a Internet Society no Brasil. E eu queria começar agradecendo, certamente, a Campus Party, porque doou para os membros da ISOC do Brasil 300 ingressos para a Campus Party. E agradecer, obviamente, a equipe do NIC-BR, também possibilita e nos apoia nesse evento em vários sentidos. Nós temos aqui nesse painel o Cássio Vecchiati, membro do Comitê Gestor da Internet, membro conselheiro titular, representando o setor empresarial. E temos aqui o Demi Getschko, que ninguém conhece, e que é o diretor-presidente do NIC-BR, é vice-presidente da ISOC do Brasil, e também é conselheiro do CGI-BR. E vamos tentar conversar um pouco sobre o que representam essas instituições internacionais, no contexto da Internet, o que elas fazem ou deixam de fazer, e como elas são parte do que se chama esse tal de ecossistema da Internet, que é uma coisa que vai muito além do fiozinhos, radinhos e computadorzinhos. A ISOC, em particular, é um organismo de cunho internacional sediado nos Estados Unidos, e ela tem tido um papel preponderante, desde o começo da Internet, como nós a conhecemos, que é final da década de 80, e que promoveu, ela tomou a iniciativa de promover o que se chamam as INETs, que são oficinas de Internet voltadas a membros de governo, membros da sociedade civil, empresários, técnicos, e disseminou o conhecimento da Internet através dessas INETs, que, inicialmente, eram feitas em reuniões anuais internacionais, e depois passaram a ser reuniões regionais. Então, nós temos uma INET de bastante sucesso, uma oficina regional, promovida pela ISOC, que é feita, em geral, na Venezuela, promovida por uma organização chamada ESLARED. E, em várias outras regiões do mundo, nós temos eventos regionais que promovem o conhecimento técnico da Internet. Hoje, há muito mais iniciativas que promovem essa disseminação do conhecimento técnico da Internet. Mas a ISOC foi a pioneira nessas iniciativas. E a primeira foi feita na Dinamarca, em 1990, se não me engano. A entidade que antes era só um núcleo nos Estados Unidos, que tem hoje milhares de membros, ela passou a constituir capítulos, que são internets nacionais, ISOCs nacionais, perdão. e que tem uma grande autonomia, uma total autonomia, pode-se dizer na prática, em relação à ISOC em si. Apenas existem compromissos de princípio, como a internet aberta, a liberdade de expressão, a proteção à privacidade, e todos os outros princípios que estão muito bem representados, inclusive nos dez princípios que foram enunciados pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil em 2009, que são princípios que todos os capítulos da ISOC se comprometem a defender, e por isso passam a constituir essa rede de organizações em prol do desenvolvimento da internet. Então, a ISOC tem muita importância, porque mantém, ela coordena e mantém organismos técnicos de altíssima competência, e de grande responsabilidade, como a Internet Engineering Task Force, que é um fórum de técnicos aberto, que qualquer técnico pode participar, qualquer pessoa pode participar da IETF, e que elabora recomendações de padrões para a internet. São as chamadas requests for comments, solicitações de comentário, que são basicamente, constituem a base da operação técnica da internet no mundo hoje. como se configura um roteador, como você define os protocolos de comunicação de cada serviço da internet, enfim, tudo o que tem a ver com várias das camadas da internet, aplicações, a camada de enlace, a camada de internet, etc., são montados ou constituídos mundialmente a partir desse conjunto de recomendações, que são as RFCs. E a IETF procura trabalhar em conjunto com outros organismos, como a ISO, como a UIT, e outros organismos. A IEE, que define padrões de hardware, de firmware, para sistemas de comunicação, e de informática, etc., e procura se coordenar com eles para fazer essas propostas de padrão as mais transparentes e abertas e aceitas mundialmente. Então, essa é a importância que até hoje a ISOC tem no mundo e ela participa de organismos, de todos esses fóruns internacionais que discutem a governança da internet, tanto no aspecto técnico como político, especialmente com ênfase nos direitos dos usuários. Isso é muito importante. Então, eu queria passar agora a palavra para o Demiguetico, que vai nos trazer algumas visões sobre o que se chama esse ecossistema da internet e o papel da ISOC nisso. E, obviamente, já de cara eu digo, estão todos que ainda não são membros convidados a serem membros da ISOC do Brasil. Porque ao se associarem à Internet Society, de qualquer capítulo da Internet Society, você está também automaticamente sendo um membro da Internet Society como um todo. E participando de toda essa troca de conhecimento que a ISOC promove no mundo. é isso. É isso. É isso. meu pendrive é um pouco lento. Não sei se vai conseguir carregar ou não. Estou pensando que foi, eu ponho o micro. É a culpa do pendrive. Já entrou. Muito bem. Bom. Foi? Não tem muita coisa. É a culpa do que aparece sempre. Ele não está ligando lá no negócio. Se não dá, eu falo sem. Não é grave. Bom, eu vou... Eu começo falando. As transparências vocês devem ter visto já várias vezes. Aí não tem muita novidade. Eu vou tentar... Eu vou... Então eu fico aqui, não se preocupe. Eu vou tentar comentar esse ecossistema da internet que o Carlos Afonso tão bem introduziu. Ele é formado por vários participantes e por vários níveis. Por vários níveis que interagem formando o que a gente conhece como internet. Onde é que está o page down aqui? É assim? É, por aí que eu vou concentrar. A minha parte nessa apresentação é mais a parte da infraestrutura técnica da internet em cima da qual as outras estruturas que constituem o ecossistema se desenvolvem e se entrelaçam. O que diferenciou a internet das outras redes acadêmicas e gerou características específicas dela que as outras redes não tinham, acadêmicas ou não, é que ela de alguma forma se liberou da forte influência de um fabricante genérico e da forte influência de um padrão ligado a um fabricante genérico. Quando se falava em rede nos anos 70 a gente sempre dizia rede ligada a um fabricante de computador. Então a IBM tinha uma rede dela, a Boros tinha uma rede dela, a Digital tinha uma rede dela. As redes existiam em grande profusão e em grande variedade e com vários sabores. Você podia escolher que sabor você usaria e certamente o sabor da sua máquina era muito mais facilmente implementável do que redes de outras máquinas. A internet ela começou quebrando esse modelo porque quando foram conectar algumas máquinas naquela velha transparência que vocês conhecem que tem as primeiras quatro máquinas ligadas na rede se vocês olharem aquelas quatro máquinas são máquinas de fabricantes diferentes. tem um Sigma 7 tem um Digital tem um IBM em suma são máquinas fabricantes diferentes. O pessoal que conectou essas máquinas já apareceu aqui essa transparência o pessoal que conectou essas máquinas desenvolveu uma caixa específica chamada InterMessage Processor que conectava a máquina à rede. Essa pequena adição à rede livrou o computador da escravidão de ter que falar a linguagem que o fabricante dele mandava. Então vou ver se eu consigo mudar de página como é que muda de página? Are you sure? Talvez aqui põe ali aqui 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 tudo bem não esquenta esses máquinas são muito complicados muito bem onde é que? agora está funcionando tá bom parou já eu vou pela flecha tá mudando lá também? tá essa transparência mostra o que eu estava tentando dizer a primeira implementação de internet com mais máquinas aqui deve ter umas 20 máquinas ou mais nós notamos que as máquinas estão ligadas à rede através de caixas essas caixas são os imps tem aqui máquinas fabricantes variados tem borros tem iliac 4 tem pdp ddp ibm etc então ao se liberar é é a especificidade do fabricante de uma rede ampla se conseguiu que todas as máquinas pudessem participar dela se somarmos a isso essas caixinhas que viraram depois os roteadores quer dizer os roteadores nascem nessa ideia dos imps nós temos uma rede que não tem obstáculo para crescer isso vai continuar do mesmo jeito aqui tá bom vai avançando o segundo ponto de inflexão fundamental na internet que mudou do paradigma anterior é que exatamente nas telecomunicações quem gerava os padrões era um órgão que vem de 1865 chamado International Telegraph Union chamava-se assim esse T mudou depois para Telefonique Telegraphique e depois mudou para Telecomunicações quer dizer o T tem variado aí talvez esse T seja o T de internet em breve não se sabe de qualquer forma a ITU gerava esses padrões num ambiente bastante controlado com presença de governos das grandes operadoras e esses padrões eram aceitos internacionalmente num acordo e todos os países seguiam isso é bom porque senão a telefonia não funcionaria senão o espectro de frequência não teria uma padronização de uso etc e tal então quando os computadores começaram a ser atores nesse cenário a ITU lançou uma proposta de rede chamada OSI Open System Interconnection e essa proposta imaginava-se seria a proposta que venceria entretanto o movimento acadêmico que gerava a internet tinha uma contraproposta a isso que era o conjunto de padrões TCP e IP que foram desenvolvidos dentro da ARPANET pode passar essa também dentro da ARPANET e e e depois aperfeiçoados pela dupla 27 gerando o TCP e IP esse conjunto de padrões conseguiu virar o padrão de fato então nós tivemos uma segunda ruptura aqui que foi a ruptura em que a geração de padrões deixou de ser num ambiente fechado com poucos integrantes e passou a ser num ambiente aberto de grande discussão muita riqueza que é o que o Carlos Afonso comentou o IETF em particular o IETF hoje é um organismo que é abrigado pelo menos do ponto de vista logístico e burocrático na sua administração no ISOC então a Internet Society a Internet Society Internacional que consegue receber recurso do registro ponto org que é o público que interessa registre usa esses recursos em parte para suportar e financiar as reuniões do IETF que é o nosso novo gerador de padrões o Brasil entra na rede nessa altura do campeonato passa o próximo também eu vou cortar rápido acho que não vale a pena para nesse aí aqui tem aí três frases do Postel que servem para mostrar esse ecossistema ecossistema básico da Internet a parte de nomes e números um nome indica o que nós procuramos um número um endereço indica onde ele está e uma rota indica como nós chegamos lá então essa é uma frase que resume o funcionamento da Internet um nome diz a que administração você pertence um número diz onde no mundo você está sentado e uma rota diz como você chegará lá o interessante é que tudo isso se articula automaticamente as rotas são geradas automaticamente quando os sistemas autônomos anunciam entre si o que eles conhecem e com isso a rede é dinâmica também gera eventuais fragilidades mas o dinamismo dela supera tudo isso a segunda frase do Postel é essa que a lei do Postel do mundo comenta sempre devemos ser conservadores do que fazemos e liberais do que aceitamos e a última é uma constatação que agora é importante nós estamos com o espaço de endereçamento IP esgotado 32 bits foi uma ideia digamos muito humilde porque se imaginava da rede e com isso isso está esgotado esse pessoal que cuida dessa parte básica da internet são esses órgãos aí o IETF o CA já comentou já era os padrões o IETF está abrigado na internet só site o IETF gera então esses padrões eu acho que é importante lembrar que para a internet funcionar a gente tem que manter ela simples ela não pode ter complexidades no seu núcleo as complexidades devem ir para a borda os protocolos devem ser neutros e aí nós vamos discutir depois tem um painel específico sobre marco civil neutralidade e coisas desse tipo e em geral as coisas na internet estão stateless quer dizer ele não precisa guardar o estado anterior para continuar esse ecossistema técnico da internet ele é muito enxuto e ele não é algo autoritativo no sentido de que tem alguém que manda mas certamente precisa ser coordenado e vários órgãos participam dessa coordenação um deles é o ICAN que cuida da coordenação de nomes e números parte desse ecossistema básico então o que se precisa para a internet funcionar é que esses recursos centrais que são repartidos de usados para todo mundo sejam feitos de uma forma coordenada eu não posso permitir duas máquinas com o mesmo nome porque isso daria confusão na hora de descobrir como é que essa máquina é localizável na rede eu não posso permitir que os números sejam distribuídos de uma forma caótica porque isso vai gerar uma quantidade de rotas gigantesca e eu preciso garantir que sistemas autônomos são conexos internamente para que eles possam informar o mundo como eles são acessíveis então essa base de nomes é uma base distribuída mundialmente e tem a sua raiz nos servidores raiz passa o próximo também ah o aí para aí eu vou comentar só rapidamente isso daqui e vou encerrar não vou deixar se vocês quiserem perguntar algo depois melhor a campus parte número 6 começou no dia 28 de janeiro e 28 de janeiro também teve um evento muito marcante na internet porque gerou gerou algumas características que nós temos que conviver ainda hoje temos que conviver com isso ainda hoje na verdade a internet nos Estados Unidos nunca esteve debaixo do departamento de comércio ela estava debaixo de um órgão ligado ao dinheiro militar de pesquisa chamada ARPA quando eles lançaram o internet a Doc Committee um comitê para estudar como é que se expandaria o conjunto de espaço de nomes e quando se viu que o impacto da internet na área comercial era gigantesco com empresas enormes sendo montadas e certamente uma grande movimentação de recursos a primeira ideia do departamento de comércio foi tentar então tomar conta dessa estrutura e essa estrutura de nomes que permite você gerar negócios e permite você evidentemente monetarizar a rede e dar poder econômico às coisas parecia digamos mal alocada entre acadêmicos que trabalhavam sem contrato e sem nenhum tipo de ligação formal eles simplesmente operavam servidores raiz e isso seria a priori suficiente para a internet original o departamento de comércio achou isso não suficiente e na época ele tinha hospedado uma empresa chamada Network Solutions dentro do Science Application Corporation que é um pedaço da Homeland Security agency atualmente e a Network Solutions então passou a ser responsável pelo servidor A da raiz e os demais servidores copiavam o A e aí o governo americano o departamento de comércio falou bom estamos resolvidos porque eu controlo a Network Solutions a Network Solutions controla a raiz A e com isso então a internet não vai mais estar na mão de acadêmicos com menos commitment com menos relações com digamos com a área central de negócios aí o Postel para mostrar que a coisa era diferente mandou um e-mail no dia 28 de janeiro pedindo então que todos os servidores de raiz em vez de copiar o A passassem a copiar o B que era a máquina que ele operava essa máquina de baixo aí DNS Root IANA Org e estranhamente ou não estranhamente exatamente porque a internet é montada em confiança o pessoal apontou para B e isso deu uma enorme tensão no departamento de comércio porque de repente a Network Solutions que operava o A deixou de ser ouvida como base do DNS e a base do DNS passou a ser o B evidentemente no meio de ameaças para cá e para lá o Postel classificou isso de teste e devolveu para o A dizendo podem voltar para o A está tudo bem mas com isso ele quis mostrar que a internet era montada numa estrutura de confiança entre o pessoal que operava as raízes e não numa estrutura digamos formal de hierarquia de comando lamentavelmente nesse mesmo ano e até devido talvez a complicações emocionais e tudo mais ele teve um problema cardíaco e faleceu mas foi nesse ano que aconteceu esse evento está aí citado porque ele gera muito impacto na governança da internet o pessoal vai tomar cuidado daí para frente em como é que se faz isso e vamos mais uma aí e isso impacta basicamente em como seria um gerente pode parar aí então esses são os servidores raiz que o Postel mandou apontar para o B o A deixou de ser da Netroxolux porque ela foi comprada pela Verisign onde a Verisign controla o A e o A então gera a informação que os demais copiam como era originalmente portanto a Verisign tem lá um certo poder na mão que é ser a fonte de onde será copiada a informação essas cores diferentes mostram que tem elementos digamos da área comercial como Verisign Cogent e outro da Verisign aqui embaixo ainda tem remanescentes da área acadêmica por exemplo o D que é Maryland é uma maior cidade o B que está no Instituto de Califórnia Southern Califórnia Universidade de Southern Califórnia o M que é da Universidade de Keio no Japão outros são ONGs quer dizer quem é ONG por exemplo o F é uma ONG é Internet Consortium o K é uma ONG dentro do RIP o RIP que distribui IPs para a Europa o L é uma ONG que é o ICAN o I é uma ONG que é a Autonômica três são do governo americano firmes ligadas à parte militar o E da NASA o G do Departamento de Defesa e o H então essa característica se manteve até hoje a internet funciona assim essa é a localização dos servidores raiz mal localizados mundialmente seis estão em Reston, Virgínia dois estão no mesmo prédio em Los Angeles e três estão pelo mundo mas como a internet sempre se reforça pode continuar existem um monte de espelhos dos servidores raiz portanto a internet não depende daqueles três ali tem muito mais servidores raiz do que aqueles três porque existem cópias deles pelo mundo em particular nós avançamos muito nisso somos o país que tem o segundo país em número de cópias dos servidores raiz porque nós colocamos em todos os PTTs cópias de servidor raiz nós temos umas 20 e poucas cópias dos servidores raiz no Brasil bom eu vou eu vou deixar para o Cacho falar a parte mais de negócio e de empreendedorismo que é fundamental na internet mas só para ressaltar algumas características importantes a internet é uma rede que vem montada a partir da colaboração de milhares de redes que trocam informação entre si usam um protocolo comum e coordenam a distribuição de recursos críticos como nomes e números a internet e o software aberto que é outra outra bandeira importante a ser defendida são mutuamente aliados quer dizer a internet facilitou a existência de software aberto e a disseminação e o software aberto é base de boa parte da estrutura da internet a internet em geral não mexe com a administração local quer dizer qualquer rede local continua com sua própria administração simplesmente ela adere aos princípios da internet para grudar na rede geral e a internet por enquanto espera-se que continue assim não segue padrões tradicionais de regulação porque quem gera os padrões é a IETF essa parte vamos pular bom em termos de ambiente da primeira fase que envolveu o começo da internet e a inovação os precursores a segunda fase envolve substituição então você deixa de usar correio para usar correio eletrônico você deixa de usar o telefone para usar telefone sobre VoIP e a terceira fase é muito mais profunda porque o próprio comportamento humano é afetado por isso vamos passar isso também vamos passar isso também esse é um scroll lento é da época dos rolos antes da chegada do livro bom em suma eu vou parar com isso aqui tem um monte de outros assuntos aí mas eu queria mostrar que o ecossistema da internet tem uma porção a parte física envolve estrutura de telecomunicações as operadoras estão envolvidas nisso a ITU está envolvida nisso o valor de interconexão está envolvido nisso a penetração da internet por falta de infraestrutura tem a ver com isso como você usa satélite tem a ver com isso como você usa espectro de frequência tem a ver com isso é um longo é um longo tema de infraestrutura que faz parte do nosso ecossistema sobre isso existe uma estrutura lógica de nomes números de roteamento que não se confunde com o nível de baixo e que hoje está distribuída e é gerenciada por milhares de atores sobre isso aí iniciou-se há mais de 15 anos atrás um impacto importante na área econômica com modelos que não se imaginavam possíveis de funcionar outro dia eu topei com uma descrição que eu acho que é muito interessante em relação a novas tecnologias eu particularmente concordo que diz o seguinte uma nova tecnologia em geral é super avaliada no começo a curto prazo e é sub avaliada a longo prazo então você fica o seguinte a curto prazo todos se maravilham com aquela tecnologia e em geral isso gera uma bolha que aí rompe-se em seguida e aí o pessoal diz isso aí não era nada etc e tal e aí a médio e longo prazo o pessoal sub avalia o impacto daquilo que acaba sendo muito maior do que você pensava no começo isso se repetiu bem na internet em 2000 nós tivemos o estouro da bolha na época o pessoal que se apressou e achou que isso era digamos dominado e que eu sabia como é que isso ia funcionar se deu muito mal e a reação a isso é que agora eventualmente ela é sub avaliada nós estamos imaginando estamos aquém do que ela realmente fará daí pra frente então essa é talvez uma característica humana da gente se impressionar inicialmente e depois desvalorizar aquilo que de fato é fundamental a médio e longo prazo ou certamente a internet trouxe uma outra forma de interação certamente o que nós estamos vendo hoje em comunidades virtuais em grupos de discussão em movimentação e aí entro também na área política como você consegue regimentar gente que pensa igual a você e que pode se estruturar em volta da internet certamente a internet traz riscos pra quem a usa e aí aquela velha história de que se a tecnologia trouxe riscos primeira primeira porta que nós devemos bater pra resolver os riscos ou amenizá-los é a própria tecnologia por exemplo o spam é um risco é uma chateação vamos ver que métodos tecnológicos permitem a gente aliviar isso aí segurança é um problema bom quais são as as ferramentas tecnológicas que amenizarão a invasão de máquinas ou o roubo de senhas etc e tal os outros dois são mais complicados legal e controle eu não vou entrar neles agora só muito rapidamente certamente essa história de insegurança de crimes eu não gosto da palavra crimes eletrônicos porque se existissem crimes eletrônicos também existiriam crimes mecânicos se você esfaqueia alguém é um crime mecânico pode ter crimes hidráulicos se você afoga alguém pode ter crimes químicos se você envenena alguém então eu acho que crimes eletrônicos não é uma boa uma boa definição mas certamente o pessoal que é ansioso por criar uma estrutura legal o pessoal legisferante tem uma tendência a querer na boa intenção gerar excesso de legislação na área eu acho que o que nós tínhamos que fazer nisso era gerar de fato o pano de fundo para isso que é o marco civil e depois verificar como é que isso pode ser tratado definitivamente e o último que eu diria essa história de controle na verdade a internet é uma rede que permite controle total de tudo de tudo que você faz pode permitir que saiba onde você entrou onde você deixou de entrar que palavras você procura no buscador que URL você usa mais e menos qual é o sistema operacional da sua máquina qual a idade dela e tudo mais então existe um risco muito grande e ainda com IPv6 quando todos os equipamentos estiverem ligados um risco muito grande de invasão da privacidade e um risco muito grande de monitoramento por quê? porque em geral tudo que pode ser feito acaba sendo feito então nós temos que tomar muito cuidado com isso e tentar gerar defesas para que o pessoal que usa a rede abertamente e livremente hoje continue a usá-la sem se preocupar com esse tipo de monitoramento que lamentavelmente avança cada vez mais e é uma realidade hoje então esses são trechos do ecossistema eu me detive mais na parte de cima acho que o Cássio vai tratar mais a região tá bom pode continuar obrigado aí pessoal vou deixar essa tela que eu acho que vai me ajudar um pouco com relação ao assunto bom bom dia a todos meu nome é Cássio Vecchiato eu represento a comunidade empresarial brasileira usuária de internet e o meu foco vai ser muito mais a questão do internauta e do usuário nós ouvimos aqui as maravilhas da internet e as possibilidades que tem o Carlos Afonso contou um pouco da história o Demi com a sua sabedoria sempre coloca muito bem essa evolução da internet e a minha preocupação se prende mais ao usuário ou ao internauta porque a internet efetivamente é uma revolução que está mudando a vida da gente e continua mudando a vida da gente e dentro desses dessa maravilha que nós estamos usando eu começo a fazer algumas perguntas de que será que nós estamos nos apercebendo de quanto dependentes nós já estamos na internet alguém já pensou qual será o plano B se por acaso tivermos um outro apagão o que vai acontecer se ficarmos de novo uma semana dois dias desligados quanto nós estamos ligados para fazer todas as nossas coisas da vida com o uso da internet então a minha preocupação é focar um pouco esse ponto e depois deixar para que nós possamos discutir um pouco esse problema porque a internet é uma ferramenta tão maravilhosa que nós estamos tão envolvidos com ela que efetivamente nós não nos preocupamos com esse lado que o Demi acabou de colocar no final que é exatamente alguns cuidados com a privacidade e com a segurança dentro dessa evolução nesse nosso meio aqui nós temos aí a evolução dos startups da internet quanta gente aqui está fazendo novos negócios novas coisas usando a internet por quê porque a internet isso no setor empresarial eu venho discutindo desde 1996 quando nós começamos a implantar esse processo aqui no Brasil e onde nós temos a condição de nivelar as grandes diferenças nas empresas por exemplo as empresas que queriam participar de negócios em outras regiões ou em outros países precisava de uma estrutura que proibia as micro e pequenas empresas participarem o que a internet permitiu que esta estrutura fosse acessível a todos eu sempre gosto de citar uma um exemplo de um companheiro nosso que fazia cintos e carteiras era uma empresa de fazer cintos e carteiras pequenas e que precisava fazer ampliar o seu negócio e não tinha condição de exportar de ter representações no mundo todo e nunca tinha pensado em fazer isso eu os convenci a colocar uma página na internet e naquela oportunidade a internet era um bicho de sete cabeças ninguém sabia se aquilo comia com goiabada ou não e esse meu companheiro depois de uma restrição pôs uma página porque ele viu que existia no mundo já uma porção de concorrentes dele vendendo produtos inclusive para o Brasil a consequência foi a seguinte ele passou a exportar entrou numa concorrência internacional na América Latina passou a exportar diretamente em 15 20 dias ele começou a ter esse trabalho feito sobe a internet então isso mostra o aumento de competitividade o aumento de oportunidade que tem o cidadão com o uso da internet entretanto o que acontece com o outro lado nós temos estamos vendo aí estamos saindo do computador estamos saindo dos tablets nós temos os nossos smartphones hoje tem uma uma possibilidade de nos dar acesso que antes só os computadores davam e aqui eu estava pegando algumas informações para que nós pudéssemos dizer aqui isso os senhores estão neste nesse fórum todos estão cansados de saber os smartphones vão sentir ver e ouvir dentro dos próximos cinco anos ou seja você vai comprar como diz aqui a reportagem que eu peguei para exemplificar você vai pegar vai comprar um vestido de noiva você vai poder sentir o tecido vai poder perceber o que está acontecendo e vai poder ter isso virtualizado de modo que você não precisa mais se deslocar para ver esse processo o que acontece daqui a pouco nós não teríamos mais teclado com a melhoria do reconhecimento de voz e o aumento da biometria nós daqui a pouco vamos ser reconhecidos em qualquer ponto e como eu vi já há muitos anos numa demonstração da TIT você tem um quadro assim nesse quadro você chega perto e você tem um auxiliar que vai te reconhecer e vai te ligar com o mundo inteiro nós estamos falando em privacidade é o contraponto da possibilidade que nós temos de ter essa facilidade muito bem além disso nós teremos uma série de outras facilidades de comunicação mas e o que eu costumo chamar do lado negro da força o que está acontecendo com os ataques e com os roubos e com esse problema que foi mencionado aqui com relação ao problema da segurança quanto nós estamos preocupados com esse aspecto de termos os nossos meios invadidos os nossos bens roubados quanto nós temos nos preocupado com esses temas que podem do outro lado vir a prejudicar e vir a nos tirar toda essa facilidade que a internet nos dá então nós temos alguns alertas feitos por isso por empresas grandes que estão preocupadas no comitê gestor nós temos um setor de segurança que é o CERT-BR que faz a medição de todos os ataques e procura alertar de todo esse cuidado que nós temos que ter além disso nós temos uma outra coisa como a internet a evolução é muito rápida nós estamos criando uma quantidade enorme de lixo eletrônico e esse lixo eletrônico infelizmente tem caminhado para os nossos países em desenvolvimento é um outro assunto que nós não estamos ligados não estamos nos dando a atenção necessária isso vem também a nos prejudicar que é o lado negativo do processo muito bem como é que fica então o usuário como fica a sua própria evolução o que como a internet está influenciando na cultura do cidadão será que o cidadão está consciente efetivamente disso o que ele tem se preocupado e se preparado para se defender do que eu chamo do lado negro da força e se esse processo faltar como eu já disse anteriormente cadê o plano B o que que nós temos de alternativa se tiver um apagão aqui e o nosso link caído uma vez como vai fazer esse pessoal todo que está aqui vai ficar olhando para cima então são questões que eu acho que nós devemos discutir e eu tenho o assunto é tão amplo e eu não sou muito focado então eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho principais para que a gente possa deixar para que nós venhamos a discutir posteriormente eu tenho uma sugestão de dois pontos que eu acho que nós devemos providenciar imediatamente uma é reativa nós temos que ter muito cuidado com essa parte negativa de ataque a privacidade de ataque e roubo dos dados que a internet permite em função da sua própria evolução e a outra é proativa que é criar uma consciência da necessidade de maior conhecimento de maior treinamento do usuário para o uso da internet e eu acho que este público que está aqui é o público responsável para poder fazer isso porque se os senhores perguntam fora para a tia para o avô para o pai para a mãe para o cidadão comum a respeito da internet ele sabe que é bonitinho sabe que entra lá vai responder o seu correio entra nas redes sociais coloca as vezes dados que não deveria colocar que tem ocasionado problemas crimes e problemas muito sérios e aí são um pouco crimes eletrônicos embora 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 esse termo realmente possa ser possa ser discutido mas é o crime é onde o meio de se atingir é o meio eletrônico então são esses dois pontos que eu deixaria para que nós pudéssemos questionar um pouco mais uma é qual é a posição reativa que nós estamos tendo que atenção nós estamos dando a reação que no meu ver nós não estamos fazendo isso nós temos eu sou diretor da federação das indústrias também de dois departamentos inclusive de um departamento de tecnologia e eu vejo a falta de conhecimento dos sindicatos nós temos 140 sindicatos só no estado de São Paulo temos mais perto de 50 diretorias regionais a falta de conhecimento do pessoal para se proteger minimamente para poder usar a internet então essa são dois pontos que eu acho que nós devíamos dar atenção até para poder continuar usando os benefícios da internet que eu chamo da maior ferramenta de aumento de competitividade que existe então é isso que eu queria colocar e aí estão as ordens aí depois para poder discutir um pouco mais se for o caso muito obrigado temos três minutos rigorosamente para perguntas quem quiser fazer perguntas aos nossos palestrantes sobre a ISOC sobre o ecossistema sobre qualquer coisa microfone meninas microfone aqui ó opa é eu queria saber como o que foi aqui no Brasil a transição do IPv4 para o IPv6 como se deu isso como está isso hoje nós estamos andando nessa transição o Brasil está bem no sentido de que em comparação com outros países nós já temos vários sistemas autônomos que já alocaram IPv4 se vocês entrarem nos ptt ptt.br tem lá uma curva que mostra troca de tráfego IPv6 nos ptt ainda tem muita coisa para ser feita e é fundamental que a gente alerte especificamente o pessoal que presta serviços porque a entrada em IPv6 do usuário final será compulsória o cara vai ganhar IPv6 porque não tem mais IPv4 o problema é que ele ao ganhar IPv6 ele vai querer acessar a Receita Federal para fazer imposto de renda e eu não sei se a Receita Federal responderá em IPv6 ele vai querer acessar o banco dele para fazer banking eletrônico e eu não sei se o banco responderá então eu acho que o fundamental é o pessoal que hoje presta serviços em IPv4 tem que gerar a modalidade IPv6 dos mesmos serviços porque os novos usuários que virão com IPv6 vão ter falta de encontrar esses serviços no mercado então nós estamos avançando nosso estoque deve durar nosso estoque de IPv4 deve durar eu diria até o final desse ano não confiaria que teríamos IPv4 além do final desse ano e a gente espera que a ficha caia mais depressa no sentido que o pessoal que opera e que tem serviços e que presta serviços na rede migre para poder ter serviços disponíveis em IPv6 pergunta lembrando que quem fizer perguntas ganha um presentinho da ISOC BR eu não sei qual é o presentinho uma curiosidade assim de forma geral nos próximos anos a gente tem olimpíadas tem copa do mundo e eu gostaria de saber como que o Brasil está se preparando tanto em termos de segurança da internet quanto em termos de fluxo para aguentar toda essa demanda a pergunta é sobre infraestrutura para copa eu acho existe na verdade iniciativa grande o governo tem até uma lei da copa específica e eu sei que grandes provedores a Oi a própria Telebrás e tal se movimentam para ter infraestrutura adequada para a informática na copa isso não é trivial porque as bandas são bastante grandes especialmente se tiver transmissão ao vivo de eventos de jogos e tudo mais e certamente também o outro lado que pode ser importante é o lado de proteção contra ataques de negação de serviço e ataques em geral nessa estrutura eu acho que nós estamos nos preparando para isso não tem nada ainda montado mas é uma preocupação em tema o pessoal está prestando atenção nisso tanto as grandes operadoras quanto os atores do governo aí Telebrás e todos posso só complementar ontem nós também tivemos uma palestra aqui justamente sobre segurança e infraestrutura de grandes eventos que foi o coronel Valier que nos falou durante uma hora e está provavelmente disponível no stream da campus se você quiser rever a palestra e ele está ali atrás também se você quiser perguntar alguma coisa muito brevemente gostaria de saber se queria comentar um pouco a posição do ISOC e do Brasil no WIC lá no Dubai na tentativa de alguns países de sustituir o ICAM por o IT eu vou responder isso nós temos um painel em seguida que vai tratar desse tema e eu acho que vai ser muito interessante recomendo que vocês fiquem para o próximo painel bom dia a todos Marlon da Justiça Federal minha pergunta vai para o Demi na sua opinião como observador externo o que você acha que falta para que o governo tome uma postura mais firme em relação a adoção do IP versão 6 já que ele é o grande comprador de TI no mercado brasileiro atualmente bom eu como observador externo eu tenho visto pressões importantes dentro do CG anúncios importantes que o governo tem que se se conscientizar disso e a gente sabe que os órgãos de TI mais envolvidos estão começando de fato a andar nessa direção então eu diria que há uma conscientização nós ainda não estamos vendo isso nós temos um sítio que o NIC criou que testa chama validador que testa se ele funciona ou não em IPv6 várias universidades já respondem em IPv6 vários centros de tecnologia de informação já respondem eu acho que o governo ainda não está respondendo adequadamente mas ele está consciente que a ampulheta está vazando areia e não tem muito ainda então a gente espera que isso funcione em tempo hábil bom dia meu nome é Belchior eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre algumas coisas que estavam acontecendo no passado sobre regulamentação de criar aquela lei sobre acta sopa para para impedir que os usuários tenham o livre-arbítrio na internet como como é que vocês estão lidando com isso posso responder isso na verdade a ISOC foi uma das instituições que mobilizou internacionalmente a comunidade de internet para lutar contra essas medidas restritivas mesmo que elas acontecessem só nos Estados Unidos e podem vir a acontecer porque há várias outras medidas restritivas que já estão legalizadas nos Estados Unidos elas afetam a internet como um todo porque os Estados Unidos tem uma presença muito grande na internet tanto a nível de serviços prestados para a rede nas camadas de aplicações de conteúdo como na própria rede em termos de conectividade e trânsito então mais razão ainda para qualquer medida ou projeto de lei restritivo a liberdades ou a violação de privacidade etc que venha a ser proposta no Congresso americano seja vamos dizer combatida acompanhada e combatida pela comunidade de internet como um todo no planeta e eu acho que a ISOC nesse sentido como é uma rede hoje internacional ela contribuiu bastante para a luta contra isso tanto quanto a Electronic Frontier Foundation e uma série de outras organizações que tem alcance internacional perguntas então Raquel podemos encerrar aqui gente pessoal obrigada e a gente vai começar o próximo painel muito obrigado a todos e todas e por favor fiquem para o próximo debate e a gente vai a gente vai no próximo Obrigado.